Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Mais um motovlog começando aqui no canal galera Hoje eu vou mostrar pra vocês uma avenida muito importante da cidade aqui que eu moro São José dos Pinhais Que é essa avenida aqui, a Ruba Arbosa, cara Ela corta toda a cidade, mano Vou fazer esse rolê pra vocês aqui, ó Aqui é o contorno, contorno leste, né Ela corta aqui o contorno Vai até lá em cima, cara, até a BR-277 Entendeu? É uma avenida muito importante, cara Ela corta tudo, 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 tudo Aqui na nossa cidade Aí antes não era asfaltadinho, bonitinho assim não, cara Antes era, tava bem zoado Agora os caras melhoraram ela, tá ligado Eu lembro que às vezes eu vinha dar uns rolê, cara Fazia esse caminho aqui só pra passear, tá ligado? Dar um rolezinho mesmo de moto Cara, não era asfaltado aqui bem bonito como tá hoje, entendeu? Tinha uma parte que era paralelopípedo, cara Pensa uma avenida dessa com paralelopípedo, mano Aí agora que os caras meteram asfalto que tá top, meu Só que hoje é domingo, né, mano? Vim dar o rolê num domingo, então aqui é bem... Tá bem vazio, na verdade, cara Mas dependendo da hora que ela passa pelo centro da cidade Cara, é um fervo isso aqui, cara E mais pra frente a hora que ela vai pro... Chegando perto da BR-277 Entendeu? Aí é muito trânsito, cara Trânsito, trânsito, trânsito Mas agora tá... Tá de boa, domingão Tava em casa sem fazer nada, né, mano? Falei, ah, dá um rolê de moto, mano Quero gravar... Deve, ah, vou gravar um motovlog aí também E já era Quem tá acompanhando o canal tá sabendo, né? Que eu tô arrumando aquela titãzinha Que era do meu irmão Vou arrumar ela, uma BR-150-2006 Né? Pra mim... Aí eu vou pensar em vender essa... Vender a Fazer, cara E tentar comprar uma outra moto Só que daí tem que ser bem pensado, né, cara? Entrar em financiamento Essas coisas aí é... É complicado, entendeu? Mas quem sabe, né? Tem que estudar aos poucos, né, galera? Não tem... As coisas nós devemos fazer aos poucos Pra poder dar certo, né? Deixa eu ver se tá gravando, cara Tá gravando, mano A gente tava falando aí E não tá gravando nada É foda Ah, ele me viu de trás Lá ficou bravo Porque eu passei por ele Ficou olhando, tá ligado? Não sabia o que que era Dois numa moto Passei, ficou olhando Olhei também, velho Mas o cara é meio malucão Caminha na garupa Fazendo essas paradas, assim, mano Olha como tá bom aqui, cara Nossa senhora Não era assim, não, cara Muito tempo atrás, cara A parte que tinha asfalto Como sempre, né Era cheio de buraco Entendeu? E o cara, mano Nossa senhora Mano O cara passou no vermelho, velho É o preferencial aqui Que é bem... Bem movimentada, né, cara? O cara... Nossa, que maluco, velho Um carro passar reto aqui E pegar ele, cara Não custava nada, cara Olha que subidão Que foda, cara Aqui é foda Pra quem tá de carro O cara deixar o carro descer É facinho Até de moto Mas de carro é mais fofo Pra ver que os caras Ficam bem pra trás lá, ó O cara do... O cara do... Do ninho lá pra trás Olha aqui, cara Não era assim, não, cara Tapetinho que tá aqui agora É, mas se os caras Não meteram umas... Umas lombadas aqui já Acontecer acidente A dois toques, né, cara? Realmente, cara Tá bom pra caramba Aqui agora Não era assim, não, cara Ó, já estamos chegando Aqui no centro Quase, tá ligado? Aí mais pra frente Ali já vai passar pelo centro Não tá chegando perto da 277 Aí falou pra vocês Aqui eu fiz o caminho rapidinho, né? Porque tá... Tá vazio a cidade Mas durante a semana Mesmo que o bicho pega, mano Aí sem chance mesmo, cara Aqui é lotadaço, cara Lotadaço, mano Ó, apiazado Só no rolê Ah, época boa, mano Pegava apiazado Os camaradas Saia pra andar Rolê de motoca Assim, cara Juntava umas 10 motinhas E ia, cara 250, 125 Nós ia Faceiro Andava muito até o lugar Ó o outro Achei que ele ia virar Contramão ali, maluco Porra, 389 Ah, barato até Não sei quanto tá Gasolinho na cidade de vocês aí Aquela espécie de cruzamento, né, cara? Domingão aí Sempre tem um maluco Que passa reto, né, cara? Mesmo Passa preferencial Tem que ficar meio ligeiro, ó Já passamos pelo centro Chegando no centro aqui Passando por ele, cara Pesão, mano Caramba, faz tempo Dá um rolêzão No domingão, assim, cara Aqui em São José Olha lá Pra Rua Barbosa Olha lá, ó Gigantona, cara Essa é a avenida Que faz atrás também Do... Ali do aeroporto Aqui em São José dos Pinhais, né? O aeroporto nacional de Curitiba Mas fica aqui em São José dos Pinhais Então o aeroporto é nosso Você vê como a avenida É gigante, cara Ela corta a cidade mesmo, mano Eu marquei Devia ter zerado o odômetro ali Pra ver que os km dava Essa avenida aqui Acabei marcando, mano Agora já era Aqui que eu falo com a parte ruim, ó Viu, ó Cheio de buraqueira E tal Era assim a avenida inteira Lá pra cima os caras arrumaram Antes de passar agora Mas aqui continua ainda, cara Cheio de buraqueira E é foda andar, cara Ó, aqui já R$3,99, ó Variação de preço Tinha que ser uns dois quanto Mas gasolina já era, velho R$3,00 e R$4,00, cara Tá louco É um roubo mesmo Olha, mano Uma cagada que dá, cara Mas e se eu tivesse vindo rápido, mano? Tinha dado na traseira Desse classic aqui, cara Por isso que você tá vendo o busão, mano? Você tem que ficar meio ligeiro, cara Porque isso acontece direto Do cara acabar Trocando de faixa, tá ligado? O cara acaba trocando de faixa e... E não vê quem tá vindo atrás, mano Aí já tá feita a confusão, cara A gente tá muito tempo na moto A gente já sabe, né, mano? A gente moto todo dia Então já fica meio que ligeiro Sempre tem uns cabaços Que faz isso aí, ó Desculpa o palavrão Vamos, tio Olha o retrovisor Ele nem olhou que tava vindo, ó A parantia ali Tá gravando ainda Não sei se tem bateria na GoPro, mano Foi bem aqui que eu sofri meu acidente, galera Que acabou quebrando as carenagens da Fez aqui Foi bem aqui mesmo Aí foi assim O cara tava na faixa da esquerda aqui, ó E mudou pra faixa da direita Eu achei que ele ia pegar E ia entrar aqui na farmácia, né Ou ele ia virar aqui nessa rua Ele veio pra aumentar a combre Aí eu tava vindo bem aqui nesse meio Aqui dessa... Dessa faixa aqui Não consegui jogar pra direita Porque eu tava mais pra esquerda Aí consegui tirar pra esquerda do carro Tá ligado? Só que eu bati, daí o... Meu joelho no carro Quebrei a lanterna do carro E a minha moto foi pro chão Quebrou tudo Entendeu? Mas foi bem isso mesmo, cara O cara saiu da esquerda Jogou pra direita E parou o carro E tava o sinal... Amarelo ainda, cara Não tava nem... Vermelho, cara O cara não precisava ter feito isso, cara Aí o cara acabou me quebrando as pernas Você vê que eu falo pra você Como que é as coisas, né, cara Aí a gente conversou e tal Lá, ele viu que tava errado também Eu tava errado, batia atrás e tal Mas era mais errado ele, né, cara O sinal tava amarelo E o cara pegou e... O cara pegou e mudou de faixa E parou o carro, mano Aí ele falou que nem eu vi Ele falou assim Eu não te vi, cara Ele tava com a esposa dele no... No carro Aí ele falou que só escutou a esposa dele Ele falou, ó a moto Ele falou, ó a moto Só escutou a pancada Mas ainda bem que eu consegui tirar um pouco, tá ligado? Eu tava bem no meio do carro dele Consegui tirar um pouco pra esquerda Tava um pouquinho rápido também Né, não posso negar isso, né, cara Por isso que eu falo Que também foi meio a culpa O acidente, né Então, galera Como a avenida é gigante, né Ó Isso aqui é a mesma rua A mesma avenida ainda, cara Tô cortando toda a cidade De uma extremidade a outra, né Aí ela passa pela... Pela 277 Pela BR E ainda tem mais até o final do bairro lá, entendeu? Agora pensa que às vezes você tá lá daquele lado E precisa vir pra cá No dia de semana Isso aí é tenso, mano Pesão, mano Harley Aí que pesão, mano Aí sim, né, cara Olha Moto é moto, né, cara Tem vários estilos Mas tem umas aqui São icônicas, né Pra qualquer estilo, cara E a Harley não tem, velho Harley não tem quem gosta de moto Fala que não gosta de Harley, cara Muito difícil, cara Muito difícil mesmo Da hora, mano, ó Da hora, mano, ó Vai ter que ter bala pra ter uma dessa aí, né, cara Tem que ter bala, mano Tem que ter bala, mano Tem que ter bala, mano Tem que ter bala, cara Olha, 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 olha Ele vai jogar pra esquerda e vai fechar o cara O cara tava marcando, você viu Eu daqui tava vendo, cara O cara tava na cola dele, cara E não se ligou Que o cara podia jogar pra esquerda, tá ligado O cara camina na garupa ainda, mano Então, é isso aí, galera, ó Chegando aqui já, então Na 277 Como ele, a Essa Avenida Furba Bosa corta toda a cidade, né, cara A gente saiu de lá E veio aqui, ó E cortou Toda a cidade de São José dos Pinhais, ó Aí Aqui é a BR 277, entendeu Aí ela vai mais pra lá ainda, cara Vai bem mais pra lá Você entendeu Ela Ela segue tudo aqui, ó E você vai Aqui é 277, ó Aqui é sentido Paranaguá Aí voltando a sentido Curitiba, entendeu Mas ela vai tudo aqui, ó Ela vai até o final lá, ó Foi isso aí, galera Valeu, obrigado por você ter vindo comigo até o rolê Conhecer essa Avenida gigante Que são os Pinhais Não vou até o final dessa Vai ficar muito comprido, cara Mas ela vai agora Aqui, ó Até o final do bairro lá, ó Até lá, cara Ela vai terminar a Avenida Beleza? Valeu, galera Falou e até o próximo vídeo Tchau, tchau